Próximo vídeo aqui do módulo de bônus e nesse vídeo nós vamos aprender a criar um efeito olho de peixe dentro do Adobe Premiere, certo? O FischEye. Primeiro de tudo eu estou aqui com a minha composição que a gente vai usar nesta aula, certo? Então eu clico sobre ela e arrasco aqui para criar uma nova sequência, ok? Criando a sequência assim, ela vem nas mesmas proporções que ela está aqui em projeto. Logo em seguida eu vou clicar com o botão direito sobre o meu vídeo, vou entrar em propriedades e ver aqui o tamanho da imagem do meu vídeo, ok? Como vocês podem ver aqui, é um vídeo que está 1280 na horizontal por 720 na vertical. Então esse é um número que nós vamos usar na aplicação deste efeito. Então pessoal, eu vou fechar aqui. Logo em seguida eu vou entrar aqui em efeitos, certo? E vou escolher este efeito primeiro, que é o círculo. Eu vou clicar, arrastar ele sobre a minha composição. Feito isso, nós vamos clicar nesta opção, Inverte Círculo, vai ficar tudo branco e o círculo vai ficar preto, certo? Depois nós vamos vir aqui nesta opção, Blend Mode, que é a opção de mesclagem. E vou deixar em normal, o vídeo que está abaixo vai começar a aparecer, ok? Depois vamos aumentar aqui o Radius, para a gente fazer ali como se fosse a câmera, olho de peixe, certo? Então vou deixar aqui em 530, está bacana. E na cor aqui que está branco, eu vou clicar e vou manter a cor preto, certo? Então está aqui a primeira parte do nosso efeito. Feito isso, pessoal, nós vamos voltar aqui em efeitos. Vamos aqui na opção da pasta Distort e vamos escolher o efeito Spherize, certo? Clicando e arrastando sobre o nosso vídeo. Então aqui no efeito Spherize, a gente vai clicar aqui em Radius, no tamanho da esfera, certo? E vamos colocar 720, devido a esta informação que a gente teve aqui na propriedade do vídeo. Se a gente tivesse com o vídeo, no caso, 1920x1080, no Spherize nós usaríamos o 1080, certo? Então se o vídeo também estivesse em outra configuração, você vai pegar sempre o tamanho da vertical e aplicar aqui, certo? No tamanho do Radius. Feito isso, pessoal, olha lá que bacana. A gente já fez aí um efeito olho de peixe na nossa imagem, certo? Olha lá que legal. Eu poderia também tirar a visibilidade aqui do círculo, certo? Olha lá, fica uma imagem aí muito parecida com a câmera da GoPro, ok? Então, pessoal, é muito simples esse efeito, porém é bem bacana você aprender ele para que você possa usar em seus projetos. Eu poderia também voltar aqui em Circle, certo? Que é o efeito do círculo. Entrar aqui nessa opção de suavizar, que é o Fader, certo? E poderia, ó, aumentar um pouco esse Fader, para dar uma suavizada aqui nas bordas do círculo, mantendo assim o efeito mais próximo ainda do que seria um olho de peixe, ok? Suavizando aqui as bordas da imagem. Então fica essa dica também e eu já venho aí com o próximo vídeo do módulo de bônus.